O Colégio Objetivo Sorocaba, eles que estão promovendo o projeto mini-empresa da Junior Achievement e numa metodologia muito legal que simula uma empresa de verdade, eles criaram a geração inovar e quem vai contar essa história pra gente é o Caio Garrotti e a Luana Paias. Caio, boa noite, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Tiago, boa noite, Luizinho, muito obrigado, queria agradecer também aos ouvintes da Ipanema e sim, é uma ação muito bacana que o Objetivo faz com a gente. Muito legal, Luana, seja bem-vinda, primeira vez falando na rádio? Boa noite, sim, é a primeira vez. Estão tudo com vergonha aqui, quantos anos você tem, Luana? Eu tenho 15. 15 anos e já imaginava ser empresária aos 15 anos ou tá um pouco precoce isso? Ah, tava longe da mente com essa idade. É verdade, né? É verdade, mas que bom que vocês estão tomando esse caminho. Quem também tá participando da conversa é a psicóloga voluntária da Junior Achievement, Mariana Nastri Ribeiro. Tudo bem, Mariana? Seja bem-vinda. Boa noite, Tiago, boa noite, pessoal. Vocês, esse corpo de profissionais que acompanham os meninos em todo o processo, até porque ninguém vai deixar crianças de 15 anos sujar o nome e tudo mais, não é assim, né? Mas esse olhar de fora é muito bacana, né? Muito, agrega muito pro negócio, pra visão deles, fomenta uma visão muito multidisciplinar, muito bacana. Legal, então a gente vai falar sobre esse assunto. As crianças do Colégio Objetivo e de outras escolas também, elas que estão aí pensando já no empreendedorismo antes mesmo de precisar sair no mercado de trabalho. Caio, conta sobre a geração inovar e vocês fazem almofadas, é isso? Isso mesmo, Tiago, a gente faz almofadas personalizadas, né? A gente tem que fazer todo o processo verdadeiro de uma empresa, tanto compra, corte, costura, modelagem, pintura, enchimento, colagem, tudo, realmente como funcionaria numa empresa de verdade. As almofadinhas, numa linha de produção, com fornecedores, com processo, tudo isso? Tudo igualzinho, assim, óbvio, numa escala menor, né? A gente não tem um maquinário com uma empresa de selagem, teria, né? Mas a gente é tudo, né? Toda a equipe de produção, toda a parte de compra, venda, é a gente que comanda. Maravilha! Luana, e como é que funciona a equipe? Quantos colaboradores nós temos na equipe da geração? Não vou falar funcionário, né? Mas é colaboradores. Nós somos em 15. Tá. E a gente acaba dividindo em quatro setores. Tem aqueles que ficam na área de marketing, os outros que ficam no financeiro, na área de recursos humanos e também na área de... Logística, de... Produção. Produção, é, a produção. Isso. E vocês acabam não fazendo a costura da almofada, mas tirando isso, o processo, a compra do zíper, a compra do tecido, é tudo feito por vocês? Sim, tudo. A gente tem que correr atrás de material, a gente tem que produzir. A gente é tudo por conta nossa. Que legal. No momento de crise que a gente vive, Mariana, onde cada vez mais os negócios têm que ter uma gestão bacana, tem que ter um diferencial, essas crianças passarem pela experiência tão cedo, psicologicamente, as deixam mais fortes quando isso acontecer na vida real, vamos dizer assim? Com certeza. É uma simulação, na verdade. Então, eles vivenciam realmente na prática o dia a dia de uma empresa e é uma educação para o mundo dos negócios. Então, a gente vai formar futuros gestores, futuros líderes que vão transformar aí o país, né, e o mundo afora. E você acha que para os pais de alunos do colegial, como eles, são do primeiro colegial, mas que seja no primeiro, segundo, terceiro, se quiserem ter essa abordagem na mesa do jantar, um pouco mais de negócio, é benéfica isso? Sim, inclusive eles contribuem bastante, pais da área financeira sempre estão colaborando com a gente também, desenvolvem planilha juntos, então a gente tem um trabalho em parceria com os pais também. São bem-vindos. Porque, Luizinho, eu sou um cara meio turco, meio mão de vaca. É, não é o caso dos pais deles, né? Os pais deles são os paetrocinadores, então, né? É, não, então, não é que patrocinou, deu capital de giro para iniciar o negócio, né? Vamos dizer assim, depois devolve o dinheiro, né? É, e na verdade são acionistas, né? Eles vendem para a empresa aberta, eles vendem para acionistas, é um modelo de empresa, um modelo de negócio verdadeiro mesmo. Que legal, legal. É, Caio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a responsabilidade, né, de você, muitas vezes, estar lá no seu grupo, você é do cara do marketing, por exemplo, e aí no RH deu um problema. Cada um tem uma experiência em transitar nas outras áreas, como é que isso fica entre vocês? Tem muita briga? Porque, assim, briga nenhuma é difícil acreditar que não tenha. Às vezes, claro que sai uma faísca. Mas como é que vocês fazem para que isso fique para o melhor da empresa? A gente se interage muito bem, né? Todos os colaboradores trabalham, são obrigados, né? Até pela própria Júnior. Então, a gente é obrigado a fazer isso. Sim, há faíscas, principalmente na hora da escolha. Cortou errado, não, pinta de outro jeito, pinta de outra cor, isso realmente acontece. Mas isso é para o cara do marketing, você tem que ser meio do da Mendonça essa hora, né, Luizinho? Vai ser assim e ponto. É complicado, até porque outra obrigação é que todos os colaboradores sejam acionistas. Então, todos eles também mandam, né? Eles são donos, eles são donos. Não é o seu trabalho, né? Fantástico, adorei essa história. Fica aqui como reflexão para você que está ouvindo a gente no carro, no trabalho, para você que é, vamos dizer assim, prestador de serviço, para você que é MEI. Fica aí um pouco dessa experiência. Leve isso o quanto antes para dentro da sua casa, com responsabilidade, né? Não precisa deixar o dinheiro como algo traumático, né, Mariana? Não, não. O dinheiro tem que ser algo motivador, né? Tem que ser algo para o bem. E abordar isso em casa, então, faz bem, né? Faz, com certeza. Desenvolve muitas competências, né? De liderança, comunicação. Eu acho que tanto em casa quanto na empresa mesmo. Então, muito válido. Muito bom. Mariana, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente. Leva meu abraço para todo mundo lá do Colégio Objetivo. Obrigada. Além do Colégio Objetivo, a Junior Achievement trabalha em parceria com outras escolas, com outros colégios. Se o seu colégio ainda não participa de nenhum projeto com a Junior, ofereça isso para a coordenação da sua escola. Porque o brasileiro sempre teve, né, Luizinho, como um dos pontos altos a criatividade e a coragem de empreender. Exatamente. Agora está na hora de aprender como empreender, né? Ter coragem de empreender é diferente de saber empreender. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, Tiago. Eu quero agradecer a você, ao Luizinho, ao Walter e toda a equipe da Ipanema por estar disponibilizando esse tempo, esse horário, o programa, para a gente estar podendo fazer a divulgação. Quero mandar abraço para o pessoal do WhatsApp, que já está turbinando. Legal. Todos os grupos que eu tenho, da escola, professores, coordenadores que estão ouvindo a gente, queria mandar um abraço e obrigado a todos. É você, Tiago. Parabéns, então. Se os professores dessa dupla estão ouvindo a gente, fiquem orgulhosos, né? Porque são dois grandes jovens que eu tenho certeza que têm um ótimo potencial. Não é garantia de um sucesso profissional, mas o potencial está lá. Luana, um beijo para você. Manda um beijo para sua mãe, que está aí fora também, a Fabiana. E faça a venda, né? Quem quiser comprar, onde é que acha, qual é a fanpage. Chegou a hora de vocês dois, Luana e Caio, venderem a empresa de vocês. Bom, eles podem achar a gente no Facebook, na nossa página, Geração Inovare, ou pelo WhatsApp, no número 996-844-4455. 996-844-4455? Isso mesmo. Estou bom de cabeça, hein? Só não peça para eu falar de novo. O Facebook, eu lembro, Geração Inovare, com um E no final, é isso? Isso mesmo. Parabéns, Luana. E você, Caio, então, parabéns você também. Obrigado por oferecer essa pauta e vamos nessa, beleza? Obrigado, Thiago. Esse moleque vai ser um dia do rádio, eu tenho certeza. Vamos de música, esse era a Noite Ipanema.